O ganho social com a implantação de uma estação de tratamento de esgotos é enorme do ponto de vista social e econômico. Por quê? Porque eu ganho na qualidade ambiental e isso beneficiará as populações futuras, as gerações futuras. Então estamos trabalhando hoje pensando nos nossos filhos e nos nossos netos. E o investimento que foi realizado aqui, da ordem de 16 milhões de reais, atualizados hoje até talvez 30 milhões de reais, é um investimento certo de que a população do Distrito Federal, especialmente de Sobradim, está com uma unidade industrial de tratamento de esgotos da melhor qualidade, comparável aos melhores sistemas de tratamento do primeiro mundo.